Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Finalmente fevereiro chegou, hein, jovens? E como sempre, novos jogos chegam junto também. Janeiro eu não fiz uma lista aqui no canal, galera, até porque foi um mês extremamente horrível e lançamento de uma boa quantidade de jogos, tá? Mas ao que tudo indica, esse segundo mês de 2021 pode ser um pouco diferente. Afinal, a gente vai falar sobre os 7 melhores jogos pra você jogar em fevereiro desse ano. Então bora lá ficar de olho no que a gente tem pela frente. Pra começo de conversa, temos um dos novos jogos interessantes pra conferir em fevereiro, tá, galera? Que por sinal, chega no dia 4, tá? Tanto na atual como na geração passada de consoles também. Werewolf the Apocalypse Earthblood adapta o cenário do jogo de mesa do Werewolf em um jogo de ação no estilo God of War. Aqui o jogador vai ter que dominar suas três formas, tá? A humana, o lobo e os crinos, que é uma besta meio homem e meio lobo também pra poder enfrentar os desafios do jogo. Mas fique sabendo que o seu verdadeiro inimigo é a raiva fervorosa que tá dentro de você. Ah, jovens, agora sim, galera. Uma das sequências mais amáveis já feitas no mundo do terror tá de volta, né? Com quebra-cabeças insanos e uma luta constante pela sobrevivência. Little Nightmares 2 nos coloca novamente em um ambiente sombrio, mas agora existe um elemento de jogabilidade em modo cooperativo muito da hora, tá? Além de um foco mais profundo na tradição do jogo. Então esteja preparado pra ficar horrorizado e enojado ao mesmo tempo, enquanto você vai mal conseguir fazer o seu caminho por esse mundo distorcido com as suas vidas intactas. A Nintendo continua colocando todos os seus jogos premiados do Wii U no Nintendo Switch, né pessoal? Tornando aquele velho console aí fracassado em algo completamente obsoleto. Dessa vez, Mario embarca em uma nova aventura com Bouncer Jr., tá? E nessa coleção a gente se depara com um estilo de exploração de mundo aberto inspirado no Super Mario Sunshine. Com certeza, esse é um dos jogos 3D do Mario mais incríveis de todos os tempos. Um dos jogos mais interessantes se conferir na nova geração da Sony é também Destruction All Stars, tá? Que traz ali um combate veículo bem no estilo Twisted Metal, porém ali com uma estética mais neon dos anos 2020. Digamos aí que uma reminiscência do Fortnite, tá? Aqui você pode confrontar outros jogadores, não só dentro dos carros, como eu já tinha dito aqui no canal, como também fora deles. Inclusive, a Sony deixou bem claro, tá galera? Que esse jogo aqui vai usar todos os novos recursos que o PlayStation 5 oferece, incluindo os gatilhos adaptáveis do DualSense. Pois é, jovens, eu sei que você deve estar procurando uma experiência de JRPG clássica, tá? Mas fica tranquilão aí, porque em fevereiro você não vai precisar procurar mais. Até porque Bravely Default 2 tá chegando. E é tudo o que você conhece e ama. Desde os clássicos Final Fantasy, chegou a hora da gente reunir um grupo, né? E lutar contra uma força maligna. E se os jogos anteriores do Bravely serviram de exemplo, você vai, né, eventualmente viajar no tempo e enfrentar deuses sombrios também. I mean only one thing, thou art one of us, a hero of light. Galera, vamos agora falar de coisas clássicas e lendárias, tá? O famoso Ghosts and Goblins tá de volta e retorna brilhantemente no Nintendo Switch ali, né? Com novos níveis, novos poderes e a mesma dificuldade absurda que tinha no jogo antigamente, tá? A Capcom não lança um jogo pro Switch desde a época do Super Nintendo. Então já era a hora, né, jovens? Se você acha que Dark Souls é um jogo cabuloso, você precisa conhecer esse jogo aqui, tá? Retornando ao Japão feudal da era Sengoku, a coleção lendária do Nioh nos coloca novamente em confrontos mortais e combates incríveis e rápidos contra monstros mitológicos. Jogado em terceira pessoa, Nioh é uma das franquias mais brilhantes já existentes. E claro, né, galera, pra quem curte jogo desafiador com muita coisa interessante pra fazer no que diz respeito à personalização do personagem, né? E a liberdade de uso de armas, esse jogo aqui é uma das melhores escolhas, tá? O game promete remonstruir ações e melhorias incríveis no novo console da Sony. Pois é, jovens, fevereiro tem jogo interessante pra gente conferir, hein? Claro, não é lá aquelas coisas lendárias, né? Não é lá aqueles meses insanos como vai ser maio, mas posso ter certeza que tem muita jogatina pra oferecer pra todos nós, tá? Inclusive, tem outros jogos também como Century Age of Ashes, Capcom Arcade Stadium e vários outros jogos, beleza? E aí, se tá ansioso pra jogar algum aqui da lista? Eu, particularmente, quero muito jogar Little Nightmares 2 e compartilhar aqui no canal com vocês. Deixa aí nos comentários, né, qual que é o jogo que mais chama atenção aqui. Se gostou do vídeo, é só sentar o tapão no like pra ajudar o canal a crescer e ser mais divulgado, hein? E claro, né, se inscrever também e ativar o sininho de notificações pra vocês não ficarem de fora de nada que eu trago aqui, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri